Ae, o outro aqui? Ae, o outro aqui, esse aqui, ó Aqui dentro, aqui atrás do bão que tá Alô, alô, alô Baneana pode dar aqui, eles comem banana Olha a fianita aqui! Olha a fianita aqui! Olha a fianita! 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 Fica uma banana! Ele está tão gordinho o peito dele! Olha a fianita! Olha o outro lá embaixo! Ele está gordinho mesmo? Ele está com fianita! Ele só avança em quem tem medo, sabia? Então o que? Eu acho fofinho! Conversando! Olha esse aí! Vai pular em mim e tomar o celular! Vou dar uma porrada nele! Cuidado que vai tomar o seu celular! Cuidado que vai tomar o seu celular! Toma mesmo! Ai meu Deus!